Uma carga contrabandeada com 280 mil maços de cigarros que estava sendo transportada em um caminhão foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101 no município de Maruim. De acordo com a PRF, a ação ocorreu durante uma abordagem de rotina. A mercadoria de origem paraguaia está avaliada em cerca de um milhão de reais, sendo proibida sua comercialização em território brasileiro. O condutor afirmou que os cigarros seriam levados para o município de Pão de Açúcar, em Alagoas. Ele foi preso em flagrante pelo delito de contrabando e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal.